Fala gente boa, Leandro Lessa na área Eu vou deixar uma dica hoje pra você que é cabaquinista Que é sobre o acorde diminuto A dica é muito simples Basta você cromatizar da nota mais grave Nesse caso é a nota Mi A nota mais aguda que é a nota Sol Utilizando 4 notas por corda Eu vou fazer esse cromatismo aqui Direto Vou usar a música que o Belo gravou por adrenalina como exemplo Não deixa esse danço Lúcio caindo latindo Você está fugindo dessa adrenalina Que é o tempero e a paixão Aceita a sua legislação Não tem por que fugir Um abraço